Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, chegar pedindo um like aí de todos, porque cara, essa fase do YouTube tá foda, o interesse do pessoal também cai bastante nessa reta final aí de temporada, então cara, por favor, deixa o seu like aí, que com certeza se ajuda demais aí a continuar o nosso trampo, porque o ano para, a temporada acaba, mas nosso trabalho não, então deixa o like aí, beleza? Bom, você viu no título, chega de atacantes no Palmeiras, são palavras do próprio Abel, a gente já vai falar sobre isso, sobre contratações, sobre o que o Abel falou em relação aos atacantes e um pouco mais, mas eu queria lembrar vocês só de que a Copa do Mundo tá chegando, hoje tem coletiva aí do Tite pra anunciar a convocação e óbvio que no OneFootball você vai ficar por dentro de todas as notícias de todas as seleções que estão no Catar, tá? Contextos exclusivos sobre a Copa do Mundo, notícias em primeira mão, só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link também da descrição, com certeza você vai tá ajudando aí a TV Alve Verde, vai ter o melhor aplicativo de futebol pra saber da Copa do Mundo e também das notícias do Palmeiras, baixa aí o OneFootball, beleza? Bom, vamos lá, o Abel na última coletiva disse que tem um ataque muito jovem, Hendrick com 16 anos, Navarro com 22, Fáculo Lopes com 21 e disse que o Palmeiras tem potencial de crescimento, né? Quer valorizar aí o plantel do Palmeiras e tudo mais, então ele disse que todas as vagas do ataque estão preenchidas, não tem mais contratações aí pra serem feitas, ele não quer mais atacantes, engraçado que ele citou Navarro, Hendrick e Fáculo Lopes, ele não falou do Merentiel, ele não falou do Rony, eu não sei se porque ele esqueceu ou se porque ele imagina situações diferentes pra esses jogadores, por exemplo, o Rony de repente cair pra ponta, não sei, eu acredito que essa seja a tendência pra 2023 e o próprio Merentiel que também pode jogar aberto, apesar de não ter desempenhado muito essa função no Palmeiras, pode ser que seja uma outra alternativa, né? Não sei o que o Abel pensa disso, inclusive ele falou sobre o Fáculo Lopes, né? Que é um jogador muito jovem que tá se adaptando às diferenças, né? De jogar no Lanús, de jogar no Palmeiras e que é normal essa oscilação, que o Abel acredita no crescimento dele pra próxima temporada, eu também acredito. Então, concordo com o pensamento do Abel sobre o ataque, eu acho que a gente não precisa de fato de mais atacantes, talvez o que a gente precisa de jogadores de beirada. De novo, tudo vai depender de como o Abel vai armar o time pra 2023, quer dizer, o Hendrick tem que ser titular, só que pro Hendrick ser titular tem que deslocar o Rony, e aí o Rony vai pra ponta, então a gente vai jogar com Dudu, Rony e Hendrick, e aí o nosso meio campo vai ser Veiga, Danilo e Zé Rafael, é isso? Então o Tabata segue sendo reserva, ou não, ele vai colocar o mesmo esquema aí com o Veiga, Tabata, Dudu e o Hendrick titular, Rony reserva, duvido, duvido também, Rony titular e Hendrick reserva. Então eu acho que o Abel, o desafio é conseguir alocar todos esses jogadores juntos, né? E a partir desse pensamento de time inicial, a gente vai entender o que realmente o Palmeiras precisa. Eu acho que o Palmeiras precisa de um jogador de beirada, mas se o Rony em 2023 virar ponta, aí a gente vai ter um Giovani de repente ganhando espaço aí também no banco de reserva, e aí como é que você pensa numa contratação que vem pro Palmeiras pra ser banco? Por exemplo, ah, eu gostaria do Soteudo pra ponta, gostaria mesmo, mas se o Rony vai ser um ponto e o Dudu vai ser outro, o Soteudo vai ser reserva. Eu duvido que o Soteudo seria titular e o Abel colocaria o Rony no banco. Então existem uma série de circunstâncias que precisam ser pensadas pra esse 2023 a partir da ideia inicial de jogo. Obviamente o Abel já tem qual é essa ideia de jogo, né? E aí acredito que esses reforços que o Palmeiras vai buscar vão partir desse ponto. Inclusive, eu acho que o pensamento da diretoria não tá tão errado a nível de planejamento pra 2023, não. Eu acho que é sim valorizar a base, só que abrir espaço. Eu acho que o Palmeiras precisaria de espaço no seu elenco, negociando alguns jogadores que eu acho que já não servem mais, como é o caso do Wesley, de repente o próprio Breno Lopes, não sei qual é a situação do Gabriel Menino. Então assim, há de se pensar algumas situações, o próprio Kuccevich, há de se pensar situações dentro do elenco pra você partir pro mercado. Mas eu concordo com a visão geral, tanto da Abel quanto da diretoria, que o Palmeiras se for contratar são duas a três contratações e olhe lá. Eu acho que isso já qualifica o time. De repente, pintando aí o Paulinho também, que é um jogador que pode fazer meio campo, ponta, segundo atacante, eu acho que o Palmeiras ganha também em alternativas. Agora, tem uma coisa. Se você quer qualificar o seu elenco a partir de contratações, inevitavelmente alguém vai ter que ser banco. Aí é questão de negociar quem encaixa melhor. Mas de novo, tudo tende a fluir a partir da definição de qual vai ser o time base pra 2023. A temporada é longa, a gente sabe que muitos jogadores vão ser oportunizados. O que o Palmeiras precisa, eu acho, é limpar parte do seu elenco e trazer algumas situações pontuais pra melhorar a qualidade. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço, até a próxima e...